Então, gurias, custo de oportunidade é uma coisa que a gente normalmente só vê o custo de uma coisa que a gente vai fazer, né? Ah, por exemplo, eu vou comprar uma calça, tá? Eu sei o custo daquela calça, quanto é que vai me custar aquela calça? Vai me custar 200 reais, sei lá quanto é que custa uma calça hoje, faz tanto tempo que eu não compro roupa, mas enfim, 200 reais eu vou pagar por aquela calça, tá? E aí então tem aquele custo, né? E aí eu só penso nisso, ah, eu vou gastar aquele dinheiro ali na calça, mas eu não penso no custo da oportunidade daquela calça, o que seria isso? Se eu gastar aqueles 200 reais por 200 reais, são um só, ele não pode se multiplicar, né? Bom seria se pudesse, mas se eu gastar aqueles 200 reais com aquela calça, o que vai me custar além disso? Eu vou ter a calça, beleza, mas o que que vai impactar isso na minha vida daqueles menos 200 reais que eu gastei com uma simples calça, tá? E aí então eu vou pensar, ah, eu vou deixar de poder investir num curso, porque eu gastei os 200 reais lá e vai me faltar lá pra completar no valor. Ah, eu vou, não vou poder fazer a viagem no fim de ano, se todo mês eu gasto esses 200 reais, depois lá no final do ano eu não vou poder fazer a minha viagem. Ah, se eu gastar os 200 reais na calça, eu não tenho dinheiro depois pra comprar material pra eu fazer os amigurumis. E num âmbito maior ainda, o que que isso impacta na minha família, tá? Então os custos de oportunidade. A gente precisa sempre pensar, não só no, ah, eu vou investir aqui e eu vou ter isso. O que que isso vai impactar em toda a minha vida e na minha família também? Parece bobo, parece, ah, exagerado demais, mas não é. A gente precisa sempre ter esse tipo de consideração em tudo que a gente vai fazer, tá? E aí E aí Obrigado.